Música Boa tarde a todos e todas, meu nome é Joao Sumoura, eu sou licenciado em ensino biológico pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou mestre em etnobiologia e conservação da natureza pela mesma instituição e atualmente eu faço doutorado em etnobiologia também nessa instituição. Bem, desde o início do meu mestrado, a minha inquietação como cientista era tentar entender como a história evolutiva dos seres humanos influenciou o desenvolvimento de sua cognição, de sua mente, e como isso pode ter influenciado a forma como as pessoas se relacionam com os recursos naturais. Então, desde o início, eu atuei na área da etnobiologia evolutiva, que é um campo da etnobiologia relativamente recente, que tenta entender a relação das pessoas com os recursos naturais, assim como todo etnobiólogo, só que a partir da perspectiva evolutiva. E para isso, ela utiliza o referencial teórico de várias áreas do conhecimento, como psicologia, genética, evolução cultural, ecologia e psicologia evolutiva. Então, no meu mestrado e no meu doutorado, eu utilizo muitos conceitos da psicologia evolutiva, porque como eu tento entender como a mente influencia o comportamento humano, entender a dimensão cognitiva humana é interessantíssima, é essencial para entender como esses comportamentos acontecem em uma situação real. Porque todo o nosso comportamento de relação social, de... a forma como a gente escolhe nossos amigos, a forma que as pessoas coletam a planta medicinal, por exemplo, é influenciado por uma cognição que está por trás desse comportamento. E é essa cognição que permite a expressão desse comportamento. E nesse ponto, a psicologia evolutiva parece ser muito interessante, porque a ideia básica da psicologia evolutiva, o pressuposto básico, é de que todos os seres humanos, eles herdaram de seus antepassados, mecanismos psicológicos evoluídos. E o que é isso? São mecanismos que, de alguma forma, ajudam os primeiros homenílios, lá no Pleistoceno, há mais ou menos 2 milhões de anos atrás, a lidar com diversas situações desafiadoras, como os depredadores, selecionar parceiros, coletar alimentos, se esconder de depredadores também. Então, isso foi tão importante lidar com esses desafios, que a nossa mente se desenvolveu de uma forma que conseguiu melhor se adaptar a essas situações. Isso foi tão importante, isso foi tão desafiador, que ainda hoje a gente herdou esses mecanismos psicológicos dos nossos antepassados. Essa é a ideia base da psicologia evolutiva, mas para sair dessa viagem toda, e dessa abstração, tem um exemplo clássico da psicologia evolutiva, que é a preferência humana por alimentos doces e gordurosos. Como assim? No Pleistoceno, há mais ou menos 2 milhões de anos atrás, a disponibilidade de certos alimentos gordurosos era muito pouca, era escassa. Então, homenílios que tinham a tendência de preferir esses alimentos quando eles estavam disponíveis, eram muito mais, digamos assim, tinham a maior chance de sobreviver a situações diversas do que homenílios que não tinham essa preferência por esse tipo de alimento. Então, beleza, esse alimento está disponível, é pouco, mas eu gosto dele, vou pegar ele na hora, vou caçar ele na hora. Quem não gosta desse alimento, quem não tem essa tendência de preferir, tem menos chance de sobreviver do que quem tem. Então, isso foi tão importante, que ainda hoje esse comportamento é observado em populações atuais. A gente, para pensar, é muito comum as pessoas, a gente ou amigos, gostarem de alimentos gordurosos. Então, isso pode ter sido uma herança dos nossos ancestrais. Tem outros exemplos na literatura, como a preferência pela cor azul, a preferência por cores verdes e exuberantes, que está muito relacionado a mecanismos que foram importantes para a gente conseguir sobreviver em situações adversas durante o Pleistoceno. Então, da Psicologia Evolutiva, de vários conceitos que existem na Psicologia Evolutiva, o conceito que eu utilizei no meu doutorado, e que a gente escreveu um artigo, que é o artigo que eu vou falar um pouco sobre, que vai estar descrito em algum lugar aqui do vídeo, em cima, embaixo, não sei, eu tentei desmembrar um pouco o conceito de memória adaptativa, que é um dos conceitos da Psicologia Evolutiva que a gente entende a memória adaptativa como um mecanismo importante que foi herdado nas ancestrais. E o que é essa memória? Foi observado, tem várias evidências que mostram que, quando as pessoas estão em uma situação de perigo, elas têm uma facilidade muito maior de decorar, de memorizar informações importantes para lidar com essa situação e de recuperar essas informações, quando comparado com situações que não são assim tão perigosas. Então, essa facilidade de memorizar e recuperar informações importantes para sobreviver é chamada de memória adaptativa, porque foi um mecanismo importante para os hominídeos. A gente imagina que elas estão sendo um ambiente extremamente perigoso, pouca comida, muito pra dar dor, a gente pode morrer a qualquer momento, então a facilidade de lembrar de locais que tem água, que tem alimento disponível, que tem os poderes disponíveis, foi extremamente importante para a sobrevivência dos hominídeos, tão importante que a gente herdou isso. E o interessante, é bicabuloso essas evidências, porque mostra que em várias culturas, em várias faixas etárias, em situações de perigos diferentes, essa memória adaptativa foi observada ainda hoje. Então, é um mecanismo que a gente herdou do nosso ancestrais. E, quando a gente escreveu esse artigo, a gente observou que não há evidências de que essa memória não existe. Tudo indica que ela existe, a memória adaptativa. A questão agora que a gente está a responder, é como de fato ela está atuando. Por exemplo, foi observado que a memória adaptativa, ela funciona em tantas situações parecidas com a savona africana, ou com o ambiente ancestral, de fugir do encadador, quanto em situações modernas, como fugir de um assassino em uma cidade, ou como... Enfim, situações relacionadas ao ambiente moderno. Então, ao que tudo indica, essa memória atua tanto em situações ancestrais quanto modernas. Só que isso ainda não está muito claro na literatura. Até que ponto as diversidades modernas influenciam a atuação da memória adaptativa. Tem estudos também que mostram, por exemplo, que situações que exigem a gente demorar a reforma... Memorizar informações importantes para lidar com doenças recorrentes no ambiente, por exemplo, gripe, são muito mais lembradas do que informações relacionadas a doenças menos recorrentes, mais raras, digamos assim, como o câncer. Então, a memória adaptativa, ela funciona de forma meio que flexível. Tipo, a gripe, ela é mais frequente, ela me ataca mais, ela me deixa mais indisposto para lidar com o dia a dia. Então, para mim, é mais interessante lembrar de informações relacionadas à gripe do que informações relacionadas a doenças mais raras, o que eu nunca tive, por exemplo, como o câncer. Então, a experiência com a situação de perigo, a experiência com a situação de perigo e a frequência dessa situação de perigo em uma sociedade, parece que influencia a forma da memória adaptativa funcionar. Então, hoje a gente tenta descobrir um pouco mais como é que ela está atuando na relação das pessoas com as incursões naturais e como ela está atuando no ambiente atual, uma vez que ela parece ser bem flexível. Por que é um conceito importante para a tecnologia evolutiva? Então, se a gente parar para pensar, muitos recursos naturais que são lembrados nas situações relacionadas a sistemas psicológicos, que são aqueles sistemas que as pessoas estão em constante contato com o meio ambiente, com os recursos naturais, muitas informações que são lembradas nessas situações, por exemplo, de uma planta para tratar uma doença, pode estar sendo influenciada pela memória adaptativa. Essa planta pode ter um valor de sobrevivência muito grande para essas pessoas em comparação com outras informações. Então, entender isso pode ser um avanço interessante para a tecnologia e vai ser um desafio que a gente meio que abraçou para tentar entender daqui para adiante. Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Espero ter esclarecido algumas coisas e obrigado.